Quem é que tem mais coisas para devolver uma da outra? A Rita tem muitas coisas para me devolver. Não, calma, todas temos muito para devolver. Mas? A este armário andante. Ah, porque tu emprestas roupa a toda a gente. Empresto, tipo, dou, porque as coisas não voltam. Então tem que apanhar. A Rita tem que apanhar. Claro, mas isso já há muitos anos. Rita, qual é que é o exercício favorito da Carolina? Agachamento. E agora a tua irmã Carolina? Vou tentar o ponto glúteos. Sim, gosto muito. É um ponto glúteos. O ponto glúteos. Queres fazer, Rita? Vocês são seis irmãs e queremos saber qual é a verdadeira joia da família. Mas vocês vão ter que responder ao mesmo tempo. Um, dois, três. Vicky. Vicky. Tchau. Tchau. Tchau.